A lista mexe com todo o cenário político nacional e joga uma pressão muito forte, sobretudo, sobre o Congresso Nacional e a necessidade de ações de resposta, como, por exemplo, a votação imediata do fim do foro privilegiado, porque ao final restará uma amarga sensação de impunidade, já que muitos sequer serão julgados. Nós, creio que esta é uma exigência do momento e, mais do que nunca agora, é importante deliberar sobre o fim do foro privilegiado. E se nós não acabarmos com o foro privilegiado agora, certamente ele acabará para os congressistas nas eleições de 2018, porque serão inevitavelmente derrotados. É uma questão, portanto, de antecipar um fato, acabar agora com o foro privilegiado. Esse projeto de abuso de autoridade, mais do que nunca agora, deveria ser retirado, porque ele contamina mais o ambiente, ele convoca mais a autoridade judiciária à responsabilidade, e ele passa a ideia, sim, da intimidação. Portanto, mais do que nunca, essa tese de que não é hora para deliberar sobre o abuso de autoridade é fundamental ser destacada. O Congresso está, nesse momento, perdido, nervoso, conturbado. Há um momento de complexidade incomum aqui. Então, a suspensão dos trabalhos não contribui para a superação desse momento de esquizofrenia política que há no Congresso Nacional. É inegável que há prejuízo à tramitação desses projetos do governo. Vai exigir do presidente Temer um esforço maior. E, certamente, haverá ele de superar as suas próprias limitações para comandar esse processo de reformas. São reformas importantes, são reformas imprescindíveis, mas num momento que pode ser o risco às boas ideias. Nós corremos o risco de sepultarmos boas ideias em função do nervosismo exposto nesse momento.